Parece-me que é um aumento do salário mínimo completamente insuficiente para o custo de vida que temos no nosso momento e daqui a 3, 4 anos valem pouco esses aumentos. Portanto, o que é preciso aumentar agora, e aumentar de forma significativa, e diria assim, é preciso concretizar a nossa proposta do aumento do salário mínimo para os 850 euros a partir de janeiro, um sinal importantíssimo também para a elevação de todo o conjunto dos salários. O resto é promessas que o vento as leva. Tendo em conta a inflação e o custo de vida, 760 euros de salário mínimo não é razoável? Já foi comido, as contas não são do PCP, essas contas estão feitas, e portanto o aumento do salário mínimo que ainda não se concretizou já está comido pela inflação e pelo aumento do custo de vida, e portanto está claramente insuficiente face à situação com que nos confrontamos. Este apoio pontual dos 240 euros nós achamos que para quem o vai receber é útil, não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele também é um reconhecimento do Governo da dimensão do programa com que estamos confrontados no plano social. Agora, isto não passa, não vai lá é com apoios pontuais, isto vai lá é com o aumento geral dos salários, com o aumento das reformas e das pensões, e ao qual é necessário acrescentar um elemento central hoje, que é a fixação e o controle dos preços. Quer dizer, só a conjugação do aumento geral dos salários, de todos os salários, da valorização das carreiras, do aumento das pensões e a fixação e controle dos preços no combate à especulação, são as duas condições fundamentais para fazer face ao problema, e é nisso que estamos empenhados naturalmente. E aí A CIDADE NO BRASIL